Musicoterapia. Acreditamos nos efeitos terapêuticos da música elevada. Uma verdade conhecida desde tempos imemoriais pelos egípcios, por Hipócrates, por Davi, entre outros. O Espiritismo, que visa o bem da humanidade em todas as suas iniciativas, tem na música um instrumento precioso de conexão com as forças superiores. A música elevada potencializa nossas possibilidades de auxílio e caridade, purifica nossos sentimentos e nos faz sentir emoções mais sublimes. O coral Allan Kardec de Suzano traz esse benefício a todos os seus componentes, que após cada ensaio, saem revigorados e alegres. A fraternidade e a qualidade das músicas, sejam populares ou religiosas, são as metas do coral. Pai, 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 Pai. Amoroso Pai, artes nossas artidão, pelo trabalho, pelo pão, pelo Teu imenso amor. Amoroso Pai, artes nossas artidão, pela beleza, pela paz, glória a Ti, ó meu Senhor. Amoroso Pai, artes nossas artidão, pela esperança e a canção, pela luz e o perdão. Amoroso Pai, artes nossas artidão, pela paz, glória a Ti, ó meu Senhor. Amoroso Pai, artes nossas artidões, pela paz, glória a Ti, ó meu Senhor. Amoroso Pai, artes nossas artidões, pela paz, glória a Ti, ó meu Senhor. Amoroso Pai, artes nossas artidões, pela paz, glória a Ti, ó meu Senhor. Amoroso Pai, artes nossas artidões, pela paz, glória a Ti, ó meu Senhor. Amoroso Pai, artes nossas artidões, pela paz, glória a Ti, ó meu Senhor. Amoroso Pai, artes nossas artidões, pela paz, glória a Ti, ó meu Senhor. Amoroso Pai, artes nossas artidões, pela paz, glória a Ti, ó meu Senhor. Amoroso Pai, artes nossas artidões, pela paz, glória a Ti, ó meu Senhor. Amoroso Pai, artes nossas artidões, given各 povo, glória a Ti, ó meu Senhor. Amoroso Pai, artes�'as natural, glória a Ti, ó meu Senhor. Amoroso Pai, artesCS, pela paz, glória a Ti, ó meu Senhor. Amoroso Pai, artesactor nas artidas, pela paz. Mas você me abraça Mas eu quero ter você Cada beijo que você me dá Faz meu corpo todo estremecer Sem você eu sei que não teria nenhuma razão Pra viver É por você que canto Pode tudo transformar Pode tudo se perder Pode o mundo virar contra mim Aconteça seja lá o que for Cada dia que passar eu quero ainda muito mais Seu amor é por você que canto Quanto mais você me abraça Mas eu quero ter você Cada beijo que você me dá Faz meu corpo todo estremecer Sem você eu sei que não teria nenhuma razão Pra viver É por você que canto Pode tudo transformar Pode tudo se perder Pode o mundo virar contra mim Aconteça seja lá o que for Cada dia que passar eu quero ainda muito mais Seu amor é por você que canto 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 Agradeцem Cada dia que yhte Pou esta casada Pou esta espada Ou seja Seu amor é por você que canto Seu amor é por você que canto Chance de recomeçar e fazer caminho e de repensar o viver e seguir, seguir servindo. Novos rumos, novos seres, novos seres, dia a dia. Amarece a canção, na luz da esperança, paz com Deus. Amarece a canção, na luz da esperança, paz com Deus. Amarece a canção, na luz da esperança, paz com Deus. A resposta, a música, vem a resposta há muito tempo depois, quando o senador estava redimido e livre do orgulho e dos preconceitos. Nós sabemos que o livro há dois mil anos, Lêntulos, o senador romano, tinha como esposa a Lívia, do qual ele amava muito. Mas, por intrigas, de ciúmes de outros, ele acabou se afastando da esposa querida. E vamos lembrar que Lêntulos, nada mais é do que o espírito Emmanuel. E quanto que Emmanuel evoluiu, nos mostrando, através de todas as obras do Chico, O quanto de valioso, ele nos trouxe através desse médium, para nos orientar. Por favor. Amarece a canção, na luz da esperança, paz com Deus. Amarece a canção, na luz da esperança, paz com Deus. Amarece a canção, na luz da esperança, paz com Deus. claridade vencer na felicidade em sorriso de esplendor és meu tesouro infinito juro de eterna aviança porque sou tua esperança como estou no meu amor alma gêmea Deus me ama se eu te perder algum dia se ele é escura agonia da saudade dos seus céus se o dia me abandonar os meus amores nos eternados meus amores vem te esperar entre as flores nas claridades e no céu 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 tem que ter um amor e no céu e no céu e no céu é Vem, esquece o passado Vem, por meio de ameaças Enxuga o pranto Em mágoa e dor Escuta o pranto O vosso amor Calma gêmeas em minha alma Redimida no caminho Dois mil anos de aliança Esperança E carinho Vem, querido companheiro Vem, chamadas Esprezores Através da eternidade Nos perna Dos meus amores Vem, vamos oferecer Vem, amém Vem, apreço e confine Vem, amém Ao Nazareno Com gratidade Vem, amém Vem, amém Vem, amém Jesus está sofrido Vem, amém Calma gêmea Calma gêmea de minha alma Redimida no caminho Vem, amém Dois mil anos de aliança Vem, amém Amém Vem, amém Vem, amém Amém Vem, amém Se quem gosta de assistir a novela O Profeta Quem já assistiu e está assistindo outra vez Então essa faz parte daquela novela Fala da mediunidade Além do olhar Quando os olhos veem O que ninguém mais vê Imagens aparecem Mesmo sem querer Quando cada sonho se torna real E tudo o que acontece é sempre Um aviso, um sinal Se um dom especial é dado a alguém É pra ajudar, dar o bem Na luta contra o mal É como a luz do sol que toca o cristal E em sete cores mostra-se É como o sol do mar que vem Vem nos alcançar Pra nos mostrar o amor O amor que existe a luz Longe da razão Longe da razão Longe da razão Eu te sinto em todo o amor Eu te sinto em todo mundo Pra nos mostrar o amor O amor que existe além do olhar É como o som do mar que vem nos alcançar Pra nos mostrar o amor O amor que existe além do olhar 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 Só você será quem sempre quis Só você vai me fazer feliz Só você sabe entender Confiesse em te paixão Fazendo o bem feliz Que o coração só não sei Só você será meu grande amor Só você será o meu grande amor E você será o meu grande amor Teus olhos, 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 olhos Sinto em mim E sei Enfim que é bom amar O amor que existe além do olhar O amor que existe além do olhar E você será o meu grande amor E você será o meu grande amor Só você será meu grande amor Só você será meu grande amor E você é meu grande amor E os olhos são meu grande amor Sinto em mim, crescer em mim que é bom amar A próxima canção se chama Tambatajá E é uma música que reflete uma lenda da Amazônia A tribo da tribo Makuxi Havia um índio muito belo, muito formoso Que conheceu também uma índia muito bela, muito formosa E os dois se casaram e formaram um casal Que parecia ser eternamente feliz Mas de repente um dia a índia ficou doente Não pôde mais andar Então o índio, ele amava tanto a esposa Que ele amarrou as costas através de uma tipoia Ele andava com ela Todos os lugares que ele ia A índia sempre presa as costas E um dia ele sentiu que ela estava mais leve Significa que ela tinha morrido E aí ele foi, esse índio foi à beira de um igarapé Sabe o que é um igarapé? Um riozinho, né? É assim Ele cavou um túmulo ali, uma sepultura E junto com ela ele sepultou-se Os dois ficaram juntos e ele ali morreu junto com ela Porque ele não tinha mais razão de viver E naquele local brotou uma planta Que os índios começaram a chamar de Tambatajá Porque ela tinha duas folhas Uma que representava a mulher E outra que representava o homem Sempre duas folhas E as pessoas começaram a cultivar A lenda foi se espalhando, espalhando, né? Do Tambatajá E as pessoas começaram a cultivar isso na residência Por quê? Porque ela demonstra a fidelidade Se por acaso apareceu uma folha a mais Três folhas Então tem alguém a mais na parada Então as mulheres gostam muito de ter esta planta em casa Apareceu uma folhinha a mais lá Ela vai no marido e fala Se não for o marido ele vai na mulher E pergunta também o que está acontecendo Pode ser um colega, né? Então assim se constituiu a lenda do Tambatajá Que é a próxima música Tambatajá Me faz feliz E meu amor me queira bem Porque se não for seja sofrer de nós E que seja Deus que não é de mais ninguém E que seja Deus que não é de mais ninguém Tambatajá 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 Me faz feliz E meu amor me queira bem Porque se não for seja sofrer de nós E que seja Deus que não é de mais ninguém E que seja Deus que não é de mais ninguém Tambatajá 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 Aplausos E agora, com o solo de Fabiana e Rogério, Contê Partirou. O Rogério vem na segunda parte.